Ei pessoal, bem-vindo ao meu canal Receitas da Tia Marta, bem-vindo! Você que é inscrito, você que ainda não é inscrito, sabe o que eu vou fazer hoje? Bolinho de taioba, isso mesmo, com a folha e o talo, porque aqui nós não jogamos nada fora. Vamos lá? Eu já piquei a taioba, já piquei, já deixei tudo preparadinho aqui do jeito que eu vou precisar, tá bom? Então vamos ao vídeo, vamos lá! Eu tenho aqui a minha taioba picada, o talo foi descascado assim e piquei ele todo assim. A taioba foi lavada, higienizada e picada também. Eu piquei ela grotescamente, não tem segredo nenhum para picar ela não, porque ela vai ter que cozinhar bastante, tá? Vamos refogar a nossa taioba. Alho socado, 5 dentes de alho socado. Cebola média picada. A taioba picada aqui, ó, tá toda picada, eu vou tá refogando ela agora. Bolinho de taioba, muito bom mesmo. Você refogou a taioba e colocou água o suficiente para cozinhar, não é aquela água para tampar a taioba. É mais ou menos umas duas xícaras de chá de água. Eu tô usando aqui umas 10 cores de taioba média, agora nós vamos tampar para poder cozinhar. Ela vai ter que cozinhar, mas cozinhar mesmo, cozinhar muito bem, até ficar bem molinha. Gente, a minha taioba já está cozida, mas eu tenho que esperar, deixar esfriar para poder estar passando pelo liquidificador. Para poder sumir bem esses pedacinhos, bater no liquidificador, para poder estar preparando o nosso bolinho de taioba. Ela vai ter que esfriar aqui, tá bom? Taioba fria, taioba batida no liquidificador. Agora nós vamos preparar a nossa massa. Eu tenho aqui dois ovos. Cheiro verde. Orégano. Nosso bolinho de taioba vai ficar incrível, tá gente? Muito bom. Farinha de trigo até dar ponto aqui, para poder tirar com a colher. Eu coloquei aqui duas xícaras, se precisar de mais, vou colocar. Fermento em pó. Uma colher rasa de sopa, de fermento em pó. Enquanto isso, eu vou colocar o nosso óleo, para poder estar esquentando, para poder estar fritando o nosso bolinho. Aqui, pessoal, esse é o ponto da massa, tá? E tem que ter muito cuidado para não colocar muito óleo na hora que for refogar a taioba, para deixar ela cozinhar. Porque se deixar muito óleo, a massa fica embebedada no óleo quando for fazer a fritura, ok? Meu óleo está ali esquentando, daqui a pouco nós vamos começar a fazer a fritura. Aquele truque de molhar a colher na gordura e tirar. Gente, fica muito bom, tá? Eu tenho certeza que se você fizer aí, não vai se arrepender. E você acertando o ponto da massa direitinho, se fizer ela mais firminha também, pode fazer ela mais firminha. O meu ponto é esse que eu mostrei para vocês. Ó, esse ponto aqui, ó. Eu fritei um sem queijo, agora eu vou fritar esse aqui, ó, com queijo lá dentro. Você vai pegar a massa, fazer assim, e vai esconder ele dentro da colher mesmo. Aí na hora que levar na gordura, ele está escondidinho aqui, ó. Tá assim, tá? Pode ser na colher mesmo, não precisa de ficar remexendo com a mão. Para cobrir o queijo, pessoal, você faz assim, ó. Vem aqui com... Reveste ele na travessa mesmo. Então, mais um que eu vou fazer de novo. Já fiz, mais no princípio do vídeo, eu já fiz. Mesmo que ele fique um pouquinho para fora depois, não tem problema. Ele não fica derramando, derramando o queijo igual a mozzarela, não. Porque esse aqui é queijo mesmo. O queijo é totalmente diferente da mozzarela. E fica bem revestido, tá? Pessoal, assim ficou o meu bolinho de taioba. A como está lá dentro, ficou assim, tá? E ficou muito bom, ficou um espetáculo. Se você quiser a massa mais durinha e colocar mozzarela, pode fazer isso. Mozzarela, presunto junto, aí faz a massa mais durinha. Tá? Ó. Ficou um espetáculo de bom. Muito bom mesmo. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para estar recebendo mais notificações. E um beijão da Tia Marta para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.